Lá no Cruzeiro, o que tem de novo? Bom, no dia 25 nós tweetamos o interesse do Cruzeiro. Veja bem, o Cruzeiro espera fechar hoje a volta de Ricardo Goulart. A nova diretoria só no confio do salário será de 1 milhão e 200 mil. Aí, nas redes sociais, alguns torcedores falando que isso era verdade, que tal que vai acontecer, que tem um grupo de empresários e tudo mais, a coisa foi crescendo. Agora o seguinte, no momento em que a gente noticia o Cruzeiro, houve até uma ação de marketing aí também, envolvendo um patrocinador. Quem que você gostaria de ver na família? Deu o Ricardo Goulart na cabeça. O Vivante é um jogador que agrada muito a torcida, não é isso? Com certeza. Agora, eu também não poderia deixar de falar de Gabigol, né? De Gabigol você fala só um instantinho, porque é o seguinte, a notícia que foi dada é o Cruzeiro espera acertar. Por que espera? Porque fez proposta. Quando você faz uma proposta, seja de casamento, de compra de um carro velho, igual o Durantin, carro antigo, né? É, não vou te enganar, não. Quando você faz uma proposta, você espera o quê do outro lado? Que aceite. Então, houve realmente uma sondagem ao Ricardo Goulart, uma conversa que não é de hoje, houve um acerto verbal com o jogador, ele quer voltar para o Brasil, e houve uma sondagem, uma proposta ao clube chinês. Se o clube chinês vai aceitar ou não, aí é uma questão que os clubes estão discutindo. Há realmente a negociação, do jeito que o clube chinês está colocando hoje, o Gangs, o Evergrande. Não dá para o Cruzeiro contratar, né? Aqueles valores que a gente já comentou aqui, a não ser que o chinês aceite o que foi proposto ao Cruzeiro. Do jeito que está, a negociação ainda não vai ser concretizada, pelo menos nessa janela. De toda forma, a informação que a gente deu é, existe o interesse, existe a proposta. Se vai concretizar ou não, depende do chinês que fica mais bonzinho.